Olha, tá voltando aí o caso das rachadinhas oficialmente. O senhor e a senhora estão pensando que já viram este comercial. É, o Superior Tribunal de Justiça, que é a terceira instância, o STJ, tomou uma decisão nessa semana que eu vou falar. Eu fiquei surpreso. Eu não esperava que esse caso das rachadinhas voltaria tão rápido. Então em abril, abril, não faz nem cinco meses aí que o Bolsonaro não é mais presidente e o caso já voltou. O que aconteceu? Pra quem não sabe, o caso das rachadinhas é um caso que envolve roubo de dinheiro público no gabinete do Flávio Bolsonaro. Em 2000, o Queiroz, que era o tesoureiro dessas rachadinhas, que era quem organizava todo o dinheiro roubado, acabou preso. A esposa do Queiroz também teve um mandado de prisão. Mas um ministro bolsonarista chamado Noronha, do STJ, os tirou da prisão e aí começou uma mega articulação do Bolsonaro. Olha, não deve ter sido nada barato pra enterrar esse caso. Porém, eu lembro que eu comecei a falar aqui em 2022. Eu falei, calma gente, o Ministério Público do Rio de Janeiro está sentado em cima do caso Queiroz porque eles sabem que se eles tentarem mexer nesse caso enquanto o Bolsonaro ainda é presidente, o Bolsonaro vai articular e ele vai enterrar de vez o caso. Eles têm ainda duas mais tentativas que eles podem usar judicialmente pra fazer com que esse caso volte e aí prender novamente o Queiroz e aí caminhar pra prisão do Flávio Bolsonaro. Porém, eu não esperava que seria tão rápido. Pois bem, os dois caminhos eram o seguinte. O primeiro caminho é o Ministério Público do Rio de Janeiro pegar uma outra investigação que existe pra usar as provas da outra investigação e colocar na investigação do Flávio Bolsonaro. O segundo caminho era, judicialmente, conseguir anular decisões do próprio STJ que tinham travado a investigação. Por que foi travado a investigação? O Flávio Bolsonaro entrou com um pedido de incompetência do juiz de primeira instância. O que é incompetência, Tiago? Que quando alguém tem furo privilegiado, a competência do caso é de uma instância superior. No caso do Flávio Bolsonaro, ele era deputado estadual quando os crimes foram cometidos. Então ele disse que por ser deputado estadual, ele tem direito a ser julgado apenas na segunda instância. E que, por isso, os atos do juiz da primeira instância, que foi o juiz que decretou a prisão do Queiroz, foi o juiz que decretou quebras de sigilo e tudo mais, aí conseguiram todas as provas, aqueles atos todos deveriam ser anulados. O que aconteceu? Aconteceu que o STJ, lá atrás, entendeu que realmente o Flávio Bolsonaro, ele não é mais deputado estadual, a pessoa perde o furo privilegiado quando não está mais na função, mas que por ele ter saído de deputado estadual e ter se tornado senador, não é que ele perdeu, ou deixou de concorrer, ou ele perdeu a eleição. Não, ele simplesmente mudou de cargo, então ele continua com o furo privilegiado para as ações que cometeu lá atrás como deputado estadual, então deveria ser julgado só na segunda instância, e anulou todas as decisões do juiz da primeira instância, que é o juiz que mandou prender o Queiroz, que é o juiz Flávio Itabaiana. Esse sim é o terror da família Bolsonaro. Pois bem, o que acontece é o seguinte, a lei brasileira diz uma coisa, que se, desde o começo, sabe-se que um juiz é suspeito ou incompetente, todas as decisões daquele juiz tem de ser anuladas. Foi isso que o STJ entendeu. Portanto, as ações, todas esse juiz, devem ser anuladas, não importa se ele fez as ações de boa fé. Então, a partir daquele momento, o caso praticamente acabou, porque quando anularam, entre as decisões do juiz da primeira instância, as quebras de sigilo fiscal e bancário de 98 pessoas, incluindo o Flávio, a esposa, tudo mais, o Ministério Público perdeu toda a denúncia. Por que que perdeu toda a denúncia? Porque tudo o que se tinha de provas foi conseguido através daquela quebra de sigilos. Aí o próprio Ministério Público retirou a denúncia e falou, ó, cancela isso tudo aí. E o tribunal da segunda instância falou, ó, aceitamos, não tem mais denúncia, não tem mais nada hoje contra o Flávio Bolsonaro, mas se vocês quiserem retomar a investigação do zero, estamos aqui. Esperaram, 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 e agora entraram com um recurso no STJ dizendo, ó, tem o seguinte, tem a jurisprudência do STF dizendo que quando um deputado vira senador, ele perde o foro privilegiado das ações que cometeu como deputado, sim. Quem optou por trocar de cargo foi ele. Se ele continuasse sendo deputado por muitos e muitos anos, teria foro privilegiado pelas ações que cometeu como deputado. Mas como ele trocou de cargo, não tem mais. O STJ decidiu ontem. Olha, realmente. E aí o ministro do STJ citou decisões do STF. Dizendo, olha, temos casos de deputado federal que mudou pra senador e foi investigado e perdeu o foro. STF dizendo. Agora não pode mais. Espera aí. Das duas, uma, pediu o Ministério Público do STJ. Ou vocês colocam o caso novamente na primeira instância, ou se ficar na segunda instância, vocês validem todas as ações do juiz. Validar as ações do juiz valida a prisão do Queiroz, valida as quebras de sigilo, a denúncia contra o Flávio Bolsonaro volta e tudo volta a estar quem que estava antes. Quando eu digo estar quem que estava antes, quer dizer o seguinte. O caso avança pra onde estava quando o Queiroz foi preso. E se voltar pra primeira instância, volta pro juiz que pode decretar novamente a prisão do Queiroz. Que é o relator do caso, Thiago. Adivinha, adivinha. Eu vou te dar três segundinhos aí, vai adivinha. Olha, hoje não temos mais tempo. Gilmar Mendes é o relator do caso. Gilmar. Ah, o Gilmar está assim, ó. Ó, o Queiroz que prepara. Queiroz, prepara, viu? Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas tic-tac. Vai voltar pra Jal. Então, tem duas chances aí muito grandes desse processo voltar imediatamente já na estaca em que estava, ou seja, com o Queiroz na iminência de ser preso a qualquer momento. Aí esperemos aí. Eu espero que já volte o caso dele pra primeira instância. O juiz da primeira instância já manda prender o Queiroz de novo, já manda prender os outros envolvidos. Vamos pra cima desses fascistas. Não pode dar mole pra fascista, não. Eu peço aí a sua inscrição no canal pra gente comemorar junto aí quando isso tudo acontecer. Falou. Então, vamos lá.